Quem diria que chegaríamos a três dias da convenção do PSB do Partido Socialista Brasileiro e ainda teríamos uma decisão a ser tomada antes da convenção? A decisão é quem será o candidato a vice indicado pelo PSB, sendo mais precisa, indo mais além. A decisão não está em torno do nome do candidato a vice, mas a decisão se concentra na ex-governadora e presidente estadual do PSB, Vilma de Faria. Isso porque hoje a ex-governadora Vilma tem três caminhos, mas apenas só pode seguir um. Primeiro caminho da ex-governadora, ficar na posição de apoiadora. Ela apoiar tanto em Natal quanto nos outros municípios potiguares, onde o PSB tem penetração, tem atuação. Segundo caminho da ex-governadora Vilma de Faria, ser candidata a vice-prefeita na chapa do ex-prefeito Carlos Eduardo do PDT. Nessa opção, ela teria uma vantagem. Com explícitas pretensões de disputar o pleito de 2014, Vilma de Faria estaria na vitrine da política eleitoral do Rio Grande do Norte e teria um cargo, inclusive, para acomodar alguns dos seus liderados. Terceiro caminho, terceira alternativa da ex-governadora Vilma de Faria, ser candidata a vereadora em Natal. Você deve estar meio que assustado. Uma ex-governadora disputar um cargo de vereadora? Mas é isso mesmo, Vilma de Faria tem, entre as suas alternativas, disputar um cargo na Câmara Municipal de Natal e aí teria uma estratégia a mais, um plus. Qual seria? Ela tem hoje, ela, Vilma, tem hoje, em Natal, o seu maior colégio eleitoral. Sendo candidata a vereadora, teria chances de ter uma grande votação, teria chances. E aí poderia puxar outros candidatos a vereador e formar uma base muito consolidada na Câmara Municipal. Projeto encerrado aí? Não. O projeto não se encerraria aí. Caso seja candidata a vereadora, o real projeto de Vilma de Faria não é ser vereadora. É chegar à presidência da Câmara Municipal de Natal. E nessa alternativa, caso consiga êxito, ela teria aí o controle do poder legislativo do maior colégio eleitoral do Rio Grande do Norte. Na prática, aquela decisão a qual me referia no início desse videocast, a decisão sobre quem será o candidato a vice na chapa de Carlos Eduardo, passa necessariamente pela decisão de Vilma de Faria. Qual desses três caminhos ela escolherá? Qual dessas três alternativas ela seguirá? Independente de qual caminho seguir, qual alternativa escolher, importante observar que qualquer uma delas terá necessariamente vínculo, terá relação com o real e maior projeto de Vilma de Faria, que é chegar a 2014.